Aqui eu tenho o leite, lembrando que os ingredientes estão tudo na temperatura ambiente. Os ovos, o óleo, o açúcar e o chocolate em pó, 50% cacau eu estou usando. E o óleo, eu usei o óleo de milho. Agora eu vou liquidificar todos os ingredientes. Aqui eu parei um pouquinho só para limpar as laterais do liquidificador, para que tudo se misture muito bem. Aqui eu tenho a farinha de trigo que eu vou peneirar. Fermento químico em pó. Lembrando que quando eu comecei a fazer a receita eu já liguei meu forno para pré-aquecer a 180 graus. Então eu peneirei a farinha de trigo com fermento químico em pó, vou mexer só um pouquinho. Aqui o líquido que nós batemos no liquidificador. Já misturei bem com o fleço, vou me certificar aqui com a espátula, se eu misturei bem no fundo da vasilha. Então está tudo muito bem misturado, agora eu vou colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e cacau em pó. Eu gosto de colocar cacau em pó quando estou fazendo bolo de chocolate. Então agora eu vou levar ao forno a 180 graus, lembrando que quando comecei a fazer a receita eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer a 180 graus, vou levar ao forno, vou deixar de 30 a 40 minutos ou até fazer o teste do palito no centro do bolo, ele saiu sem massinha, é que já está bom. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho da forma e as quantidades da receita também. Então para fazer a calda eu tenho o leite condensado, chocolate em pó, 50% cacau, estou usando. agora eu vou misturar aqui bem para não ficar os gruminhos do chocolate, então é importante fazer essa etapa. Então aqui eu já misturei tudo muito bem, não estou vendo nenhum gruminho de chocolate, vou acrescentar o creme de leite, que eu estou usando é de caixinha. Aqui é importante toda vez que você adicionar um ingrediente mexer bem, porque essa calda ela não vai no fogo, então para que não fique nenhum pedacinho dos ingredientes, gruminhos de chocolate em pó, pedacinho do creme de leite, é bom misturar tudo muito bem. E agora por último eu vou colocar o leite, eu estou usando o leite integral. Então aqui é tudo se misturar muito bem. Sentiu que está tudo envolvido, todos os ingredientes já está bom. Aqui eu tenho o bolo, ele está morno, então vou fazer uns furinhos com o garfo para penetrar a calda. Não deixe o bolo esfriar totalmente para fazer a calda não. Ele terminou de assar, pode já fazer o preparo da calda para poder já estar colocando a calda, para poder penetrar bem no bolo. Então agora é só colocar a calda. Então aqui eu já passei o plástico filme, vou levar para a geladeira de 3 a 4 horas, até ele ficar bem geladinho. Então passou o tempo que o bolo ficou na geladeira. Agora nós vamos fazer o corte, aí você faz o corte do tamanho que você quer. Então aqui eu já cortei, agora eu vou tirar o primeiro pedaço. aqui eu tenho o granulado, mas pode ser coco ralado também, aí fica a seu critério. Aqui eu tenho o papel alumínio. Então eu vou tirar o Então fica assim com papel alumínio E agora eu vou fazer assim em todos E foi essa receita aqui do canal Bolo gelado de chocolate Quero mandar um beijo Com a seguidora que me pediu a Paula Obrigada pelo carinho E foi essa receita Espero que gostem Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou mostrar como que ele ficou Ele fica bem fofinho Bem molhadinho E aqui eu coloquei com granulado Mas você pode fazer com coco ralado Também que fica muito bom Como as crianças aqui em casa Preferem o granulado Eu coloquei o granulado Vou mostrar o lado do bolo Olha como que fica Vou provar Delicioso Molhadinho O chocolate O doce Tá na medida Muito bom E aí Legenda Adriana Zanotto